Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso treinamento de NX Manufacturing. Bom, como vocês podem ver pessoal, eu estou aqui com o NX versão 9 aberta. Esta versão foi lançada no dia 1º de outubro de 2013, então hoje é dia 5 de outubro de 2013. Como vocês podem ver, a gente já está saindo na frente mostrando para vocês um overview da nova versão da Siemens. Provavelmente, grande parte dos clientes da Siemens nem receberam a versão ainda e eu já estou mostrando para vocês a versão 9 na íntegra. Bom, na verdade essa versão 9, como ela saiu dia 1º de outubro, ou seja, muito recente, inclusive para mim, eu estou utilizando ela para mostrar um pequeno problema, não sei nem se é um bug ou se é um problema mesmo do próprio recurso, que é o Show Thickness by Color. Esse recurso que nós temos no CAM, para verificar áreas onde tem materiais a mais de sobra, então esse recurso nas outras versões, eu nunca tinha tido problema, porque os meus modelos são modelos não tão grandes, eu nunca usinei uma peça com mais de 1 metro de tamanho. Mas essa semana eu recebi um suporte de um colega nosso do curso, que me mandou uma peça que tem mais de 1.000 milímetros. E essa peça realmente no Show Thickness by Color, ela apresentava um monte de dente onde não tinha, então não dava para fazer uma comparação do modelo. Eu vou abrir também na NX 8.5 para vocês verem qual é o problema. Depois de muito estudar, de muito procurar sobre o recurso, configurações, atualizei o NX 8.5 com as últimas atualizações do software, fiz também a atualização da placa de vídeo, conferi os hardwares, a NVIDIA, eu tenho uma placa de vídeo que ela é a NVIDIA Quadro K3000, então é uma placa homologada para o software da Siemens, ela tem um painel de controle, provavelmente vocês têm também, para o NX rodar bem é imprescindível que você tenha uma placa de vídeo quadro, e esse painel de controle tem algumas configurações para determinados softwares. Eu mudei as configurações, enfim, fiz inúmeros testes e não funcionou, o comando continuava com o mesmo problema. Então passei o suporte para a Siemens, passei a questão para a Siemens, e o retorno que eu tive é que isso era um problema no comando, no recurso de Show Thickness by Color, era um problema que tinha nele que na versão 9 já ia estar sendo corrigido, ou pelo menos melhorado. Bom, como eu vi, dia 1º de outubro saiu a versão 9, eu já fui lá, baixei, instalei, estou com ele aberto aqui, a gente vai ver o que mudou nesse recurso. Obviamente, eu não estudei ainda todas as mudanças que houve na versão 9, então eu estou usando a versão 9 aqui para mostrar a interface nova para vocês, e também aproveitando já para mostrar essa correção no comando, que realmente ficou muito melhor. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a 8.5, e eu vou abrir o arquivo Show Thickness by Color. Esse modelo eu não vou mandar para vocês, porque não tem necessidade, e até porque também nem posso, é de um colega nosso, do trabalho, então não posso estar dividindo esse arquivo com vocês aqui. Mas é o seguinte, esse arquivo é um modelo de um certo tamanho elevado, se a gente for medir aqui, deixa ele carregar o modelo. Pronto, então vou verificar aqui, por exemplo, o perímetro. Olha, tem 1.400 milímetros, ou seja, é um modelo de um tamanho considerável, vamos pegar a borda do modelo, é 1.400 milímetros. Perfeito, então o que acontece? Ele tem aqui as estratégias todas de usinagem, estratégia super simples, não tem nenhuma estratégia complexa, tanto que tem muitas, essas duas aqui, por exemplo, são estratégias 2D, não era para ter nenhum problema. E aqui também, uma outra estratégia super simples. Certo? Bom, aí eu quero verificar o que está sobrando de material aqui, depois dessas estratégias. A gente tem então, eu vou aqui na última estratégia, eu vou em Work Piece, e vou pedir aqui o Show Thickness by Color, que é esse comando aqui. Ele vai calcular, ele vai usinar toda a peça, e vai mostrar para nós as diferenças por cores. E olha o que acontece, ele enche o desenho de facetados. Aqui, na verdade, isso aqui não existe, esses dentes aqui que ele criou, isso não existe. Aqui é um canto vivo, é como esse cantinho aqui, não tem esse quebrado aqui. E como eu disse para vocês, eu fiz todos os tipos de configurações possíveis para o recurso, e nada mudou. Nada, nada melhorou, nem em placa de vídeo, nem em configuração de visualização, nada. Quando a gente entra na estratégia também, pessoal, aqui eu fui direto em Work Piece, né? Quando a gente entra na estratégia, a gente tem aqui, na parte de simulação, nós temos um botão também que verifica isso aí. eu vou aqui no 2D, eu posso fazer algumas configurações, generate IPW, vou botar aqui para não checar, não preciso checar, eu posso gerar esse IPW aqui, o Infine, que é a melhor qualidade do modelo, certo? posso salvar, não quero salvar, vou dar aqui um play, ele vai fazer a usinagem para a gente, aí está, depois que ele faz a simulação, percebam que não tem dente nenhum, é tudo cantinho vivo, depois que ele faz a simulação, o software emite para nós, mostra para nós esse botão aqui, Show Thickness by Color, eu posso clicar, como eu botei a opção do IPW Infine, teoricamente ele deveria ficar muito bom, mas quando eu clico, ele vai calcular para a gente, olha aí, volta tudo ao normal, com os dentes, com aquele problema que a gente tem na visualização, certo? Então isso aqui, realmente, é um problema da versão, é um problema do recurso, não tem nenhuma configuração que vai fazer isso mudar, tá? Bom, mas uma das melhorias, que já veio na versão 9 do NX, é justamente isso, vamos abrir aqui a versão 9, e eu vou abrir esse modelo aí também, ah, antes de abrir, percebam a novidade, a Siemens agora está trabalhando com esse tipo de tubar, a tubar chamada Rebo, que ela é com abas, e a gente pode adicionar, ou então já vem toda adicionada, os recursos, e a gente vai selecionando através dessa tubar aqui, é semelhante ao Office, da Microsoft, aquelas tubar, que eles chamam de Rebo, certo? então eu vou abrir aqui o arquivo, show thickness by color, olha só, ele já mostrou para nós aqui, todos os recursos nas tubars, e a gente obviamente pode ir adicionando, pode ir retirando algumas coisas, então aqui a gente tem acesso aos menus também, esse humor também nos dá acesso, então é um negócio bem bacana, e obviamente a gente pode inclusive esconder essa barrinha para liberar espaço, e aí quando você clica aqui no menu, ela exibe, e a gente pode ficar navegando, tá? então são, ah, essa tubar eu criei, até para ver uma possibilidade de criar uma tubar, e a gente colocar os comandos que a gente mais utiliza, naquela tubar, certo? então isso aqui a gente vai estar vendo em outras aulas, em aulas futuras eu vou estar mostrando essa versão 9 para vocês, e também as novidades, o que que teve de novidade nessa versão, e obviamente eu vou mostrar aquelas coisas que valem a pena, eu não vou mostrar uma coisinha que com certeza quando vocês clicar lá, no recurso vocês já vão ver a diferença, eu digo isso por exemplo, ah, não sei, eu vou pegar aqui o Studio SPLine, vamos ver se mudou alguma coisa, olha, a princípio não mudou nada, tá tudo igual, certo? mas vamos dizer que tivesse entrado um botãozinho a mais aqui, né? então não teria o porquê eu criar uma aula, mostrar aquele botãozinho a mais, se aquele botãozinho a mais faz mínima coisa, que quando você abrir esse recurso, você vai ver aquele botão e já vai entender para que ele serve, né? eu vou criar aulas com coisas novas, que realmente fazem a diferença, que faz a necessidade de uma nova aula, certo? mas aqui eu acho que a gente vai ter coisas bem interessantes para ver na versão 9, beleza, eu vou mostrar aqui a Ribbon de novo, certo? bom, vamos lá, aqui sem muito mistério, a questão toda foi realmente o Show Thickness By Color, né? vou direto aqui no recurso, na estratégia, Work Piece, Show Thickness By Color, ele vai calcular o modelo para a gente, e vamos ver como é que ele ficou, olha, ficou perfeito, os cantinhos todos certinhos, não tem, até aquela, a sobra de material que ficou aqui, ficou certinho, não tem nenhum problema, tudo bem certinho, olha só, tá? então, na versão 9, isso já foi corrigido, né pessoal, eles já corrigiram essa questão, e a gente já tem uma melhoria muito grande aqui no recurso, certo? aproveitando aqui, junto com vocês, eu já vou dar uma olhada, numa outra coisa aqui, que eu acho interessante, vamos botar aqui para o Verify, vamos botar 3D Dynamic, e eu vou utilizar aqui, Toe Path, não é no display, e PW, eu vou colocar em Fine, e vou simular, simular numa velocidade menor, realmente, eu queria verificar se a qualidade da simulação aqui, se ela tinha melhorado, e a princípio, ela deu uma boa melhorada também, como foi melhorado o Show Thickness by Color, e aquilo ali é um recurso de imagem, então eu fui verificar se isso também tinha mudado alguma coisa aqui no recurso de simulação 3D Dynamic, Aparentemente, tudo bem que aqui é uma peça lisa também, mas geralmente esse recurso deixava a desejar nas outras versões, a gente tinha uma qualidade não muito boa da usinagem. aqui é mais no cantinho, se a ferramenta tem um raio, ela vai ficar, provavelmente essa ferramenta aqui, deva ter um raio, vamos até dar uma verificada, é, olha aí, ela tem um raio, então é aquele material que está ficando lá no cantinho. Agora para a gente comparar, inclusive, deixa eu verificar aqui, na versão 8.5, vamos ver se realmente houve essa diferença, 3D Dynamic, vamos colocar aqui, Fine, vejam, percebam que fica tudo, lá tem o material, aqui não, aqui na parede, não deveria ter material, então ficou facetado. Deu uma melhorada sim, o recurso, também nessa simulação de 3D Dynamic, deu uma melhorada legal, e a gente só tem a ganhar com isso, beleza, isso aí era só uma verificação que eu queria fazer, já aproveitando que eu estava na versão, já queria dar uma olhada junto com vocês. bom pessoal, então é isso, a ideia era mostrar, essa questão aí de melhoria, do recurso de Show Thickness by Color, e também já dar uma pequena visualizada na versão 9, do que vem por aí, então, nas próximas aulas, eu vou estar mostrando para vocês, o que há de novidade na versão 9, como a gente está trabalhando, o pessoal que está acompanhando o treinamento de NX CAD, eu ainda vou demorar um pouquinho, para começar a fazer aulas na versão 9 do NX, até porque, é uma questão de segurança, saiu agora essa versão 9, então como vocês podem ver, eu tenho as duas versões instaladas no meu computador, a 8,5 que é a versão estável, e a 9, que foi a versão lançada agora, então eu vou demorar um pouquinho, para fazer aulas por NX CAD, enquanto isso, a gente vai vendo as novidades, no CAN, no Manufacturing, ok? Então é isso galera, um grande abraço a todos, e até a próxima!